Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muco, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Lá a gente joga Forza Horizon, Forza Motorsport, a maioria dos jogos de corridas que são legais, beleza? E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 4, Forza Horizon 5. No canal tem Forza Motorsport, tudo de graça aí para você, beleza? Então se inscreva para você não perder nada. E se liga nesse rumor, mano, um Detamine é conhecido como Script Lake R6. Ele vazou a informação que The Crew 3 pode se chamar de The Crew Motor Fast. E o anúncio dele está próximo, tá? Ele até compartilhou uma suposta imagem de um programa fechado da Ubisoft para revelar mais detalhes sobre essa novidade aí que pode aparecer nos próximos meses ou até nas próximas semanas aí. Pode aparecer mais informações sobre esse desenvolvimento do The Crew 3. E esse rumor também foi compartilhado pelo jornalista Tom Henderson. Ele divulgou um artigo no portal Insider Gaming. Eu dei uma pesquisada e a Ubisoft não oficializou o anúncio desse novo game. Então a gente não pode criar expectativa em cima de especulações. Eu sei que o Henderson é uma fonte que tem muita credibilidade, mas pelo menos ele não deu data, né? Mas pode ser que seja anunciado nas próximas semanas esse novo The Crew aí. E o Henderson também falou que o The Crew 3 terá um novo motor gráfico que vai trazer mais qualidade ao ambiente, aquela coiseira toda de ray tracing, reflexos e tudo mais que está chegando aí nos consoles da nova geração. Um exemplo hoje é o Forza Horizon, Forza Motorsport novo. E até o Need for Speed ele tem algumas características de nova geração como alguns reflexos que ele tem. Mas eu acho que deveria ser melhor, acho que o Forza Horizon está muito superior comparando com o novo Need for Speed. Eu sinceramente não tenho nada a dizer sobre o The Crew atual. Eu tinha ganhado a opção de testar ele antes do lançamento, só que eu joguei e tem muito tempo. O The Crew 2, se eu não me engano, ele é da época do Forza Horizon 3, né? E hoje nós já estamos no Forza Horizon 5. Só que ele sempre está recebendo atualizações. E eu acho bacana a Ubisoft dar uma chance para o The Crew, continuar trabalhando nele, melhorando a física dele, que está bem melhor do que antes, né? Do que o primeiro. Como ele é um jogo que eu não tenho certeza quando é que ele foi lançado, mas ele é lá próximo do Forza Horizon 3. Ele não aproveita hoje as tecnologias da nova geração de consoles, mas ele teve uma atualização aí até para os consoles da nova geração. Parece que ele roda até a 60 FPS. Mas em termos de física do jogo, sinceramente, eu não me lembro. Eu vou ver se eu até tenho esse jogo para me baixar e testar ele. Mas deixe aí nos comentários, você que joga o The Crew, o que você acha dele, da física dele, a temática dele, como é que é o modo história. Nada melhor de quem já jogou e quem está jogando para passar o feedback para a gente, para saber como é que é esse game aí. Cara, e depois da apresentação do novo Forza Motorsport, eu dei uma olhadinha lá no Twitter oficial do Forza para ver se eu consigo achar alguma informação interessante sobre ele. E a única coisa que eles falam lá é que o Forza Motorsport está chegando aos PCs, consoles, Xbox Series X, Series S, Windows 10, Windows 11, por meio da Microsoft Store e da Steam também e do Xbox Game Pass, para quem tem Xbox Game Pass e vai poder jogar, incluindo o PC, o Cloud Game, que é o beta, né? Para quem joga nos consoles da geração passada vai poder jogar pelo Cloud Game. Será lançado esse ano, não temos data. O site diz que vai ser apresentado um incrível modo de corrida online e a nossa nova carreira single player focada na construção de carros. Interessante, um modo carreira focado em construção de carros. Lá também está dizendo que em qualquer pista de corrida, o carro que está sendo conduzido pode determinar o resultado, tanto quanto o motorista ao volante. Isso aí o pessoal do canal aqui já sabe, né? Porque você não pode pegar qualquer carro e colocar em qualquer pista, né? Você tem que ter uma certa estratégia. No lançamento do novo Forza Motorsport vai ter mais de 500 carros. Os carros mais incríveis do mundo que você pode coletar. Correr e personalizar usando mais de 800 atualizações exclusivas, mais de 800 atualizações exclusivas e modificações personalizadas, tá? Então as modificações que a gente pode fazer nos carros, elas podem ser personalizadas. Eu estou torcendo para que a gente tenha um aerofólio diferente, tá? Porque o aerofólio que mostrou no trailer deixou muita gente decepcionada. Porque aquele aerofólio lá, ele vai trazer aquele aerofólio dos carros hatches que é feio pra caramba também. Eu sei que tem muitos jogadores que não dão moral pra isso e acham que é mimimi. Mas eu acho que se a gente tiver várias opções de aerofólio do jogo com a mesma física, seria excelente. Lá diz também que na lista de carros a gente vai ter 100 novos carros de automobilismo. E baseado no feedback da comunidade, o pessoal quer modelos de especificações e mais carros novos de corrida. Então os desenvolvedores disseram que estão empolgados em apresentar os carros de corrida mais modernos que já apareceram em um jogo do Forza Motorsport. Ou seja, a gente vai ter muito carro de corrida novo, tá? Carro atual. Lá diz também que os carros dirigem melhor no novo Forza Motorsport, graças aos avanços que foram feitos na simulação física. Só pra você ter ideia, a simulação física dos carros que tem nesse novo Forza Motorsport é maior do que o Forza Motorsport 5, o 6 e o 7 combinados. Essas mudanças foram inspiradas pelo feedback dos jogadores e resultam em uma experiência de condução mais divertida e gratificante com a forma como o carro acelera, freia e faz curva também. Dá pra gente ver que o nível de orçamento do Forza Motorsport, né? No caso da Turning Tank que desenvolve o Forza Motorsport, é muito alto. Dá pra gente ver que no vídeo que eu fiz o React no canal, eles ostentam diretor de áudio, de designer, de tudo, cara. Comparado com outras desenvolvedoras, dá pra gente perceber que a Microsoft, Xbox, no caso, joga muita grana na Playground Games e na Turning Tank que desenvolve o Forza Motorsport. Em questão de áudio, a gente tem a informação lá dos desenvolvedores que ele fala que o Forza Motorsport é o nosso jogo de melhor som de todos os tempos e o primeiro a ser mixado nativamente para formatos de áudios imersivos como o Windows Sonic e o Double Atmos. Foi reconstruído cada sistema de áudio para criar uma paisagem sonora e mais imersiva e oferecendo um novo nível de profundidade e autenticidade sonora para os jogadores. Se você vê aquele vídeo que eu fiz de React, na parte onde aparece o diretor de áudio, dá pra você escutar um pouco o som dos carros, você percebe que tem mais grave, tem uma sonoridade muito melhor comparado com os Forzas atuais. O bacana de apenas uma desenvolvedora trabalhar com um jogo e não ficar mudando igual faz a EA, é que o Forza Motorsport, os desenvolvedores já trabalham há mais de 20 anos em desenvolvimento contínuo só com arquivos de áudio. E o interessante é que também foi adicionado um novo recurso com um sistema de locutor de pista regional. Por exemplo, se a gente for correr lá em Hakone, a gente vai poder ouvir o locutor regional falando em japonês. Será que a gente vai poder escutar um locutor regional aqui do Brasil? Talvez pode ser aqueles sons de fundo, né? Porque no meio das corridas, sempre tem um locutor lá falando no fundo. Então, não vai ser uma coisa artificial, vai ser o regional mesmo. Interessante isso. Atualmente, de circuito BR, a gente só tem aquele fictício, que é o do Rio de Janeiro, que é um circuito muito bom. Eu sei que muita gente vai perguntar nos comentários se vai ter Interlagos, mas por questões de direitos, né? Eu acredito que só o Gran Turismo e outros jogos aí têm um direito desse circuito. Obviamente, o Forza quer muito esse circuito, que é um circuito que a galera gosta muito desse traçado. Inclusive, eu já fiz corridas online e tem aí no canal. Só que foi pelo Gran Turismo ou Fórmula 1. Mas a gente não tem a confirmação desse circuito de Interlagos presente no novo Forza Motorsport. E olha só que bacana. Quando você modificar seus carros no novo Forza Motorsport, como escapamento ou turbo, você ouvirá essa mudança no som do seu carro. Que é uma coisa que a gente tem no Forza Horizon 5, né? Mas vamos ver como é que vai ser trabalhado isso no novo Forza Motorsport. Foi dado a cada carro variações de sons distintos com base nas peças que você inclui nele. E nós temos um aprimoramento no áudio dos pneus e na suspensão também. Uma coisa que tem no Forza Motorsport 4 que eu gosto muito é o barulho da suspensão dos pneus, que é muito bom. E o freio a disco também. Eu espero que traga isso para o novo Forza Motorsport. Olha só. O Forza Motorsport é lançado com 20 belos ambientes no primeiro dia. Ou seja, 20 novos circuitos no primeiro dia, reconstruídos para essa geração e com vários layouts de pistas para você dominar no modo rivais. Ou seja, vão ser 20 pistas e as alterações originais que tem nessas pistas na vida real a gente vai ter nesse novo Forza Motorsport também. Isso inclui os icônicos favoritos dos fãs, como Maple Valley, Laguna Seca e Spa Franco Champs. E a gente vai ter 5 novos locais também, incluindo o primeiro circuito sul-africano, os ambientes foram capturados usando a tecnologia de fotogrametria e dados digitalizados a laser. Ou seja, tudo que é tecnologia da última geração de captura de pista foi utilizado nesse novo Forza Motorsport, utilizando todo o poder dos consoles da nova geração. Em termos de tecnologia, não foi economizado absolutamente nada nesse novo Forza Motorsport. Cara, e a comunidade do Forza fez algumas perguntas aos desenvolvedores e eu vou destacar algumas que eu achei interessantes e curiosas também. Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas para você, tudo separadinho, detalhado para você, beleza? Então já se inscreva para você não perder absolutamente nada. Primeira pergunta que para muitos vai ser óbvia, mas tem muita gente que ainda faz essa pergunta de em quais plataformas o novo Forza Motorsport vai estar disponível. O Forza Motorsport vai estar disponível para o Xbox Game Pass, incluindo os consoles, PC, Cloud Game, que é o nosso xCloud, né? Para quem joga nos consoles da geração passada. Xbox Série S, Série X, PC e Steam também, tá? Por que o Forza Motorsport não está disponível nas plataformas Xbox One, que inclui Xbox One X também, One S e o antigo. O Forza Motorsport foi construído a partir do zero para aproveitar todo o poder disponível dos consoles da nova geração, Xbox Série X e S, e oferecer a nossos jogadores o mais bonito e tecnicamente avançado Forza Motorsport. Embora não haja uma versão nativa para os consoles Xbox One, os jogadores do Xbox One poderão jogar o Forza Motorsport novo através da tecnologia xCloud, o Cloud Game, incluído no Xbox Game Pass Ultimate. Quando poderei fazer a pré-ecomenda do novo Forza Motorsport? Ainda vai ser compartilhada essa informação numa data posterior. A gente tem que ficar atento para saber quando. Eu vou trazer essa informação para você o mais rápido possível, então fica ligado no canal e já se inscreva. O Forza Motorsport incluirá um modo single player? Sim! O Forza Motorsport apresentará um novo modo de carreira single player focado na construção de carros. Poderei escolher o ciclo do dia, noite, de 24 horas e o clima? O Forza Motorsport, né? Desde o Forza Motorsport 7, as corridas que você faz, elas são 100% personalizáveis. Essa pergunta é interessante. O HUD do vídeo que foi mostrado do Forza Motorsport no evento da Developer, para quem não sabe o que é HUD, é o velocímetro, o tempo de volta, essas coisas que aparecem no canto. Esse HUD, ele está diferente do que foi divulgado no evento da Bethesda Showcase, que foi no ano passado. E o pessoal está perguntando se esse projeto de HUD, ele é final. E o desenvolvedor fala que tudo o que você viu em nosso vídeo do Forza Motorsport, nesse evento agora da Developer Direct, é um trabalho em andamento. Ou seja, tudo o que foi mostrado ali pode ser atualizado até a data de lançamento. Essa pergunta, o HUD que é visível? Lembrando, é o velocímetro, o tempo de volta, o minimapa aí no canto que você está vendo, tá? Nesse Motorsport que foi apresentado no Developer Direct, é diferente do que foi mostrado no Xbox Bethesda Showcase. E o desenvolvedor fala que tudo o que você viu nesse vídeo do Forza Motorsport no Developer Direct, é um trabalho em andamento. Ou seja, esse HUD que a gente viu pode ser que não seja a versão final. Eu acredito que eles lançaram esse vídeo para saber o feedback da galera sobre algumas coisas. E nem tanto o HUD, né? O pessoal só trouxe essa curiosidade que ele é diferente, esse HUD. Mas o que mais intrigou a galera e deixou o pessoal com a purga atrás da orelha foi a questão do aerofólio. É o que mais os fãs estão comentando nas redes sociais. Em termos de crítica, só fanboy de console e mesmo de Playstation, aquele trem que faz comparação de vídeo, né? Você pega uma transmissão ao vivo do Forza Motorsport que as plataformas já compactam o gráfico e a galera pega foto de jogo que já está disponível e faz comparações com imagens printadas de vídeos de live. Eu nem comento nesse tipo de conteúdo porque a pessoa está fazendo esse tipo de conteúdo só pra criar um hypezinho ali e chamar a atenção da galera que se ofende com uma baboseira dessa. Eu sinceramente não recomendo ninguém trocar ideia com o canal que é fanboy de console. Primeiro que o cara que gosta de jogo de corrida, aquele cara que manja, a gente nem discute isso. A gente quer saber se vai rodar na plataforma que a gente joga. Essa discussão de qual que é o melhor, qual que é o melhor gráfico, que tem mais carro, que tem mais pista. Quando o Forza Motorsport 7 foi lançado, ele sofreu isso. Quando o Gran Turismo 7 foi lançado, ele sofreu isso. Então pense bem se você quer entrar nessa briga aí que não agrega nada. Só vai te estressar e tomar seu tempo. É engraçado que o pessoal perguntou de novo. O Forza Motorsport está disponível com Xbox Game Pass? Eu acredito que é porque tem duas versões. Tem o Ultimate e o Game Pass normal. E sim, o Forza Motorsport está presente, disponível com Xbox Game Pass. O Ultimate é pra quem vai jogar pela nuvem e ter mais vantagens. O pessoal também quer saber como que o novo Forza Motorsport vai rodar no Xbox Series X e Series S. O Forza Motorsport é executado em 4K 60fps no Xbox Series X e 1080p 60fps no Xbox Series S. Outra, o Forza Motorsport no Xbox Series X e Series S apresenta Ray Tracing no Xbox Series S e Series X. O motor esporte apresenta Ray Tracing em tempo real nas pistas. Essa foi a informação dada, mas como a pergunta foi Série S e Série X, então as duas plataformas vão ter a tecnologia Ray Tracing em tempo real nas pistas. Então, essas foram as perguntas que eu achei mais interessante pela comunidade. Fica ligado no canal, se inscreva, porque eu vou estar pesquisando mais informações e vou trazer aqui pra você. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.